Eu hoje vou ensinar muita bruxaria. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz. E no vídeo de hoje vou ensinar a você a fazer uma bruxaria aqui nessa questão do Enem 2009 e resolver ela sem problema nenhum. Bem, essa questão fala pra gente o seguinte. O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no Celetro Grupo das Nações que dispõem de trem de bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz no centro da capital paulista em 1 hora e 25 minutos. Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas, considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g, em que g é a aceleração da gravidade, considerada 10, e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo de aproximadamente quanto? Gente, nessa questão a gente precisa calcular o raio de curvatura que o trem precisa fazer quando ele estiver fazendo a viagem do Rio de Janeiro a São Paulo. Para isso a gente precisa calcular a velocidade que ele diz ser constante e ele precisa percorrer 403 quilômetros em 1 hora e 25. Para a gente poder calcular a velocidade, a gente pode utilizar a velocidade média porque a velocidade é constante, ok? Então não tem nenhum problema utilizar a velocidade média. Só que olha só, o seu deslocamento é 403 quilômetros e o seu tempo é de 1 hora e 25, ok? Então olha só, eu vou passar isso aqui para metro e isso aqui para segundo. Como que eu vou fazer? 403 quilômetros eu vou aproximar, ok? A gente vai começar a bruxaria, eu vou dar uma aproximada para 400 quilômetros porque não é muito conveniente para a gente ficar fazendo conta com 403, esse 3 atrapalha para caramba. E isso vai ser então 400 mil metros, ok? A gente deu uma aproximada boa. E 1 hora e 25, eu sei que 1 hora são 60 segundos, 60 minutos, mais 25 minutos. Então o nosso intervalo de tempo vai ser 85 minutos. Para passar isso aqui para segundo, eu vou multiplicar por 60. E isso vai dar 5.100 segundos, ok? Então passando 85 minutos para segundo, a gente encontra 5.100. Só que esse valor também não é muito agradável. Eu vou aproximar ele para 5.000 segundos, para a gente ter uma conta mais tranquila. E agora a gente consegue calcular essa velocidade. Vamos lá, a nossa velocidade então vai ser 400 mil metros dividido por 5.000 segundos. A gente pode simplificar os zeros aqui, 0 de baixo com 0 de cima. E a gente vai encontrar 400 sobre 5. E isso vai resultar em 80 metros por segundo, né? Esse valor que a gente aproximou, deu 80. Agora como que a gente vai calcular a aceleração, né? E envolver isso com um raio de curvatura. Quando o trem está fazendo um movimento curvilíneo, ele vai realizar um movimento circular. Nesse caso, como o módulo da velocidade é o mesmo, vai ser um movimento circular uniforme. E para ele poder fazer esse movimento, ele tem que ter uma aceleração centrípeta, calculada por V ao quadrado sobre R. Agora, essa aceleração centrípeta, ele diz para a gente que ela tem que ter um valor de 0,1g. Então é 0,1 vezes g. E isso vai ser igual a velocidade ao quadrado, 80 ao quadrado, divididos por R. O g, ele te diz que é 10. Então 0,1 vezes 10, você vai encontrar um valor de 1. Igual a 80 ao quadrado, divididos pelo raio. Vou pegar esse raio que está dividindo, vou passar para o lado esquerdo, multiplicando. A gente vai encontrar que o raio de curvatura tem que ser 80 ao quadrado, que é a mesma coisa que 80 vezes 80. 8 vezes 8, 64. Coloca os dois zeros que faltou. Vai dar 6.400 metros. E olha só, deu exatamente a letra E, que é o gabalito da questão. Então a gente vai ficando por aqui. Essa foi a bruxaria de aproximação muito utilizada no Enem. E nos próximos vídeos que tiver, vou mostrar mais bruxarias de conta para vocês poderem ir se acostumando. Vou ficando por aqui. Boa semana, bons estudos, bom Halloween. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.